O Márcio diz que só vai comprar os pneus da moto se o preço realmente compensar. Ainda dá pra rodar uns dois meses com os dele. Eles colocaram de 426 por 350. E como eu tô pesquisando já o preço há algum tempo, não tava 426, não. É pra forjar um descontão. Exatamente. Tá ligado. Tem que tá ligado, né? Os anúncios são tentadores nessa época, mas também tem muita pegadinha. No ano passado, o Procon encontrou fraude em 40% dos preços da Black Friday. Muito produto anunciado como promoção, mas com o mesmo preço de antes. Outra estratégia usada foi de aumentar o preço antes pra simular um desconto maior na cesta. Por isso, o Procon recomenda fazer pesquisa antecipada, não comprar por impulso, verificar se não houve aumento no valor do frete e principalmente a segurança do site em caso de compra virtual. Eles disponibilizaram ainda esse link com mais de 500 sites suspeitos. Quem vem pessoalmente à loja tem uma vantagem pra evitar pagar a metade do dobro, sabe? Pode exigir do comerciante o histórico de preços daquele produto que deseja comprar. Uma lei estadual aprovada em fevereiro deste ano obriga o comerciante a ter essa lista. E isso vai ser fiscalizado. Caso o fornecedor não disponibilize, o Procon Goiás irá processar, autuar e multar essas empresas.